Salve, salve, Lela, tudo bem? Deixa eu contar uma historinha pra vocês. Quando a gente comentou com as crianças que elas não teriam que ir pra aula, que elas não iriam à aula por causa da questão do coronavírus, as escolas estão fechadas, né? Elas logo comemoraram. Mas olha que engraçado isso, né? A gente tá no primeiro dia em casa e as crianças já estão se mostrando entediadas. Pai, o que eu faço? Eu quero fazer alguma coisa. Porque não tá na rotina delas, né? Ficarem em casa direto, né? E já querem caçar o que fazer. Estão começando a se aborrecer. E obviamente que elas se aborrecendo, elas vêm aborrecer a gente que também tá ficando em casa. Minha esposa, a empresa mandou pra trabalhar de home office e tudo. E elas ficam em cima e a gente também consegue produzir menos. E isso gera um grau normal de irritação, né? De desconforto, na verdade. A gente tá tentando manter a calma. Mas o que eu quero dizer com isso? É mais ou menos o que todo mundo tá comentando, né? É que o vírus tem várias implicações, né? Implicações na saúde, mas não só na saúde. Implicações na economia, implicações na convivência. Muitas pessoas vão se sentir sozinhas, solitárias, por serem privadas de convívio. E é um momento de dificuldade que a gente tá atravessando em vários sentidos, né? Mas por que que eu tô aqui falando isso pra vocês? Pra mais uma vez pedir a vocês pra que a gente possa, acima de tudo, guardar o que é mais valoroso nesse momento. Que a gente possa fazer um exercício de buscar o que é mais precioso e mais importante, que é a serenidade. A gente precisa ter calma e, acima de tudo, nós que somos cristãos e que cremos, temos que buscar em Deus força e coragem. Porque não vão ser tempos muito fáceis, mas também, como eu postei lá, ninguém foi convocado pra ir pra guerra, pra ir lutar. A gente tá convocado pra ficar no sofá em casa. Então, nossos cuidados, além da higiene pessoal, lavar as mãos, evitar o contato, a gente manter a cabeça em ordem. Eu quero aproveitar que, pra dizer uma coisa meio clichê, mas que é hora de pôr o clichê à prova, né? É que toda crise gera oportunidade. E a gente, acho que nunca teve uma oportunidade, na história recente, de ver uma quaresma tão verdadeiramente. Onde a quaresma pede pra gente tempos na igreja de sacrifício, de doação, de introspecção, de oração, né? Então, forçadamente, a gente tá diante de uma oportunidade gigante de viver uma quaresma muito legal. De a gente realmente se recolher. Eu tô aqui falando pra vocês através das redes sociais, mas a gente tentar desconectar um pouco. E buscar a serenidade e a calma que a gente precisa, a força, pra passar por esse período com sanidade. Em Deus, na oração, na leitura da palavra, na leitura da história dos santos, na biografia dos santos. Tem muita coisa bacana que a gente pode fazer nesse tempo de reclusão. Que pode ajudar a gente a ser pessoa melhor. Fazer a gente se aproximar de Deus, se conhecer mais, a gente interiorizar. Enfim, a vida, ela é feita das coisas que acontecem, do que a gente não pode escolher, às vezes, do que nos impõe. Nem tudo a gente escolhe, ninguém escolheu estar vivendo isso, né? A gente fala que a vida é escolhas, mas nem todas as escolhas são possíveis. Nem tudo o que a gente tá vivendo a gente escolheu. Mas a gente escolhe como lidar com o que a vida nos coloca no caminho, né? Então, vamos aproveitar essa chance, essa oportunidade que a gente tá nos colocando, pra tirar o melhor dela. É possível, é possível fazer esse momento, um momento bacana. E como a gente tem dito, com certeza, lá no final, após tudo isso passar, porque vai passar. Existe, isso é científico, né? A gente pode ficar sem alardear, esse momento vai passar, pra que a gente saia dele melhor, tá bom? Deus te abençoe, tamo junto, vamos nos ajudar por aqui. Boa coletiva pra você e fé, força e oração, tá bom?